Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Orquidário Online e hoje eu estou na exposição da SBO, Sociedade Bandeirante de Orquídeas, que abre amanhã, sexta-feira, às 9 horas da manhã e vai até domingo às 17 horas. Gente, tá um show! Hoje eu vou mostrar para vocês a área de vendas. Em primeira mão, tem vendedores acabando de montar e vem para cá amanhã, sexta-feira, que vale a pena. É no Esporte Clube Pinheiros, na rua Tucumã, número 36, esquina com a Faria Lima, o salão de festas do Esporte Clube Pinheiros. Mas vou dar um spoilerzinho para vocês, rapidinho. Então, só da área de exposição, pessoal terminando de montar e começando o julgamento. É um spoilerzinho só. Está um show! Mas, bora lá ver como é que está a área de vendas? Ah, se você não é inscrito no canal e gosta de ver cobertura de exposições de orquídeas, área de vendas, entrevista com orquidófilos, visita a Orquidário e dicas de cultivo, se inscreva no canal Orquidário Online. Mas, bora lá ver a área de vendas? Vamos nós! O pessoal está terminando aqui de fazer a iluminação? Olha só a entrada da exposição. E comemoração dos 125 anos do Esporte Clube Pinheiros, no salão de festas do Esporte Clube Pinheiros. Mas vamos olhar a área de vendas. Me desculpem, a iluminação não está muito boa aqui ainda. Mas vamos começar. Época de Dendróbio. Dendróbio nobile, adulto, florido, a R$ 20,00. Dendróbio nobile, de várias cores. Esse já bem maior. Essas estão saindo a R$ 30,00. Epidêndrom, adulto, florido, a R$ 40,00. Dendróbio lodgese. Não tenho nenhuma amostra aqui. Esses estão saindo a R$ 60,00. E aqui mais Dendróbios a R$ 30,00. Mas, gente, olha o tamanho. Vale bem a pena. Banca aqui. Mudas de Dendróbio. Dendróbio lodgese, que quando fica adulto e torcerado. É isso aqui. A R$ 20,00. Dendróbio quinzeano. Já florido. E tem albo e tem tipo. Também a R$ 20,00. Dendróbio agregato. Também a R$ 20,00. Também a R$ 20,00. Também a R$ 20,00. Também a R$ 20,00. Dá uma olhada só. As mudas estão muito bonitas. Só R$ 20,00. Cleia esqueleriana. São mudas. Eu não tenho cruzamento. Aqui também a R$ 20,00. Aqui são catleias da Nobile Orquídeas. Vamos ver o que nós temos aqui. Essa aqui é uma Nobile Blue Star Celeste. Aqui. Sem etiqueta não. Tem etiqueta sim. Vamos lá. PLC Jorge Quinte Serendipe. Estão saindo a R$ 40,00. Eu daqui a pouco vou escolher uma. Que eu quero ver se eu arranjo uma George King bem legal. Eu não tenho. É um híbrido clássico. Eu gosto muito. E aqui uma Nobile White Fire Abóbora. Também a R$ 40,00. E Dendróbio a R$ 20,00. E os de R$ 30,00 que eu já mostrei. Primeira banca. Só para vocês verem. Qualidade das plantas. O tamanho e o preço. Banca pessoal de Bubofilum. Do Orquidário da Alta da Serra. Aqui está com vários Bubofilums. Tem Bubofilum Frost. Estes estão saindo a R$ 30,00. São mudas. Vários Bubofilums aqui. Tem Bubofilum 90 a R$ 20,00. A R$ 40,00. Um Cidium Croesum. Adulto Florido a R$ 40,00. Aqui. Dendróbios a R$ 20,00. O que mais que nós temos aqui? Cidia Amica a R$ 40,00. E várias Catleias. Vários híbridos de Catleias saindo. A R$ 70,00. R$ 60,00. Catleia Valkyriana. R$ 200,00. Aqui. Budias de Pafio Delenate. Estes estão saindo a R$ 100,00. Aqui tem outros Pafios. Alguns a R$ 250,00. Alguns a R$ 450,00. São algumas espécies mais raras. E as Catleias variando. Essas aqui maiores. Essa é uma Mildred River. Essas estão saindo a R$ 100,00. Epidendro René Marx. Adulto Florido. A R$ 70,00. Vários Pafios híbridos saindo a R$ 100,00. Tem uns bem bonitos aqui. Olha o tamanho disso. Sofrolelo Catleia. Ayrton Senna Estoril. Peristemas. Difícil achar isso. A R$ 30,00. Aqui. Alô. Aqui. Banca do Vico. Vico já montou tudo. Se mandou. Vamos ver se ele deixou preço por aqui. Olha que vaso. Interessante. Dendróbio. Este aqui está a R$ 70,00. O que mais que nós temos aqui com preço? No Digi de Scholar, só que não tem nenhuma etiqueta aqui, ó. Mas estão bonitas as mudas. Não tenho o preço aqui para informar para vocês. E aqui tem Catleias que estão saindo de R$ 50,00 a R$ 100,00. Vários Dendróbios. Este aqui também não está com preço. Eu vou invadir a praia. A gente aproveita, né? E vamos pular cerca. Escondidinho aqui. Catleia Nobílor. Em cruzamento de Fatal com Cauê. Que é super nova. Algumas saindo a R$ 90,00. Floridas já, tá? Outras a R$ 100,00 e R$ 120,00. Vandas. Deixa eu ver se eu descubro o preço das vandas. Bem, R$ 220,00 as vandas adultas. Várias cores. Essas estão saindo a R$ 220,00. Aqui tem muita tilândzia também. Tilândias variam muito o preço. O preço vai desde R$ 60,00 até R$ 250,00. Miltoniópsis. Essas a R$ 35,00. Floridas já. Azul com Arranjo. Tá bem bonito. Esse aqui tá saindo a R$ 80,00. O Uncidium Croesum. Esses aqui a R$ 25,00. E essas Miltonias a R$ 5,00. Também. E tem várias mini falhanópsis. Saindo de R$ 25,00 a R$ 35,00. E aqui na lateral da Banca do Vico. Ele colocou várias falhanópsis. Mais de... Aquelas que parecem um pires. Flores muito grandes. Mas infelizmente não tem o preço. E aqui no lado. Já montadinho. O estande do Mundo Anipk. Renato já montou tudo. Foi embora. Então se você tá precisando de cachepô. Cachepô redondo. Cachepô quadrado. Barcona. Barquinha. Pulverizador manual de... Fertilizante de água. Esfagno nacional. Esfagno rosa. O que mais? Sansão do campo. Em toco. Em... Régua. Nó de pinho. Substratos. Como mix. De... Casca de pinos. Aqui. Casca de arroz. Perlita e turfa. Aqui perlita. Macadâmia. Mais esfagno. Além do que tem ferramentas e acessórios. Pra ajudar no cultivo. Tem porta-adubo. Pra você esterilizar a tesoura. Pra fazer corte de planta. Tem o maçarico multiuso. Além disso. Uma completa linha. De adubos. Tem até o BG aqui. Tem adubos de floração. Adubos de manutenção. Todos no mundo do NPK. Lesmicida. Tudo pro seu cultivo. O Renatinho escapou. Porque eu ia pegar ele pra fazer uma promoção aqui. Mas tem uma promoção que a gente sempre faz. Que é. Chegou aqui pra fazer a compra. E fala que segue o Orquidário Online. Ou o canal do Maloca. Você tem ou desconto. Ou brinde. Então não esqueça. Passando no Instânio do Mundo do NPK. Tudo para a sua orquídea. Peça desconto. Fala que segue o canal do Maloca. E o Renatinho é obrigado a dar, viu? Fala Luiz. Fala Maloca. Você passou aí no instante. A gente não estava aí. Já tinha vindo pra casa. Estamos aqui. Já pronto pra jantar. Descansar. Porque amanhã. Dez da manhã. Mundo NPK. SBO. Exposição de orquídeas do Clube Pinheiros. Vai estar fervendo. E eu vou mandar uma promoção aqui agora. 8 sanção do campo. De 30 centímetros. De várias bitolinhas. De vários tamanhos. Por 10 reais. Então escutem bem. 8 sanção do campo. Por 10 reais. Então aproveitem. Vão cedo. Porque acaba logo. Além do sanção do campo. Nós teremos Bokashi. A partir de 5 reais. Bokashi. A partir de 5 reais. Musgo na promoção também. 1 por 15. Dá pra fazer 3 por 30. Compra 2 e ganha 1. Então aproveitem. Luiz. Muito obrigado. Me perdoa não estar ali no estande. Aguardo todos vocês amanhã. No Box. Mundo NPK. Lá no Clube Pinheiros. Aqui em São Paulo. Um abraço. Um beijo. A todos. E até amanhã. Ó pessoal. Também esqueci de dizer. Que além dessas promoções. Temos outras. Temos kit vanda. Nós temos enraizador. Nós teremos também. Substrato mix por orquídea. Também está na promoção. 1 por 15. 3 por 40. A pacotão. Substrato mais água. Com perlita. Turfa. Casca de arroz carbonizado. Todo tipo de acessório. Para cultivo de orquídea. Vocês encontram. Lá amanhã. Sábado e domingo. No estande Mundo NPK. No Clube Pinheiros. Valeu. Beijo maloca. Um abraço. Agora. Banca do Carlos Leoporto. Vamos começar aqui. Dendróbio. Dendróbio. Dendróbio linaviano. Já. No toquinho de sanção. Estes estão saindo a 15 reais. Estarrópia. Essa aqui é a Graveolens. Estes aqui estão saindo a 30 reais. O que mais que nós temos aqui? Aqui. O Dendróbio pigmeia. A 20 reais as mudas. E já floriram. Prostequeia coqueata. Vamos ver se é isso mesmo. Essa aqui me pegou. Isso aí. Prostequeia cocleata. Alba. A 20 reais. Esta flor aqui. E aqui estão as mudas. Stanroupia. Costa Riquenses. Essas aqui também estão a 20 reais. E tem banca. Bancada de promoção de corte de Arpofilo Gigantium. A 20 reais. Cruzamento de Meris Magic com Aloha Case. A 10 reais. Essa banca aqui inteirinha. A 10 reais. Promoção. 10 reais a muda. Tem epidêndrom. Tem outros híbridos. Tudo a 10 reais. Aqui também. Dendróbio lodgese a 10 reais. Dendróbio usiti. Que é este aqui. Notoquinho a 10 reais. Que é mais. Aqui é uma amostra. De uma quises. E uma quises alba. A 10 reais. Tales. Aqui. Adultos. O Plurotales falangifera. Que é este aqui. A 120 reais. Aqui são plantas. Nossa. Que variegata. Folha variegata. Muito bonita. Faranopsis sogo. Pelórica. 160 reais. São plantas. Difícil de encontrar. São plantas importadas. Faranopsis scleriana. Já está fazendo promoção. De 180 por 100 reais. O Minimark. A 180. O que mais que nós temos aqui. Um Cleisotoma arietnum. Estes aqui estão saindo a 120 reais. O que mais. Vários Pafiopédelos. Só que aqui espécie. Então são plantas raras. Sendo encontradas. Variando de 90 a 500 reais. Tem vários. Tem o Pafiopédelum Vardia. A 120. O Venuston. A 120. Plantas importadas. Pessoal. Que gosta. De Pafiopédelum. Pragmipédelum. Tem bastante aqui. O Biketia. A 80 reais. Tem. Aqui a Serina. O que mais que tem aqui. Dendrobrium. Aberrance. Esse aqui sai a 70 reais. Que coisinha bonitinha. Sinorques. Um Sinata. Esses. A 90 reais. Bubofilo. Meduse. Que é que quando fica adulto fica assim. 70 reais. Aqui. Tá fechadinho. Mas. Mulherada. Vocês gostam de coisas diferentes. Dá uma olhada. Vem aqui. Arte resina com flores naturais. Da Dani. Do Orquídea Build Design. Tem coisas maravilhosas. Vários brincos. Colares. Pulseiras. Feitos de orquídeos. E aqui. Tá uma banca que tá chamando atenção. Tá mais iluminada. A mulher que foge de filmagem. E aí, dona Fabiana. Beleza? E aí. Tudo bem? Oi, seu Luiz. Tudo bem? Seu Luiz é bom demais. Gente, Fabiana, câmera. Oi, pessoal. Orquidária, dona Wanda. E vamos ver o que ela tem de bom por aqui. A mulher que tem umas Wandas incríveis. É isso aí. Aliás, deixa eu mostrar como é que tá. Isso. Mostra tudo. Ó. Ó o capricho. Trouxe iluminação. Tá bem decorado. Separamos por cores pra ficar bem destacado. Legal. Vamos lá. Wandas adultas floridas. Dá uma olhada na saúde. Vamos falar um pouquinho delas? Vamos lá. Tudo contigo. A gente tem a Wanda Vermelha da importação, né? Com identificação, a Hall Red. O lote todo dela tá com haste. Então a gente trouxe aí pra feira. Bastante gente gosta de Wanda Vermelha. Ela é de pequeno porte. Tá saindo quanto? A partir de 190 as Wandas. As amarelas? Tem bastante variedades. Três variedades de tons amarelo. Que tá bem bonita. Os botões estão bem fechados. Dá pra aproveitar bem a floração. Né? Essas estão saindo quanto? A partir de 190 também. Também a partir de 190. Olha só quem eu vejo aqui. Eu me lembro do meu amigo... Queco? Você ia ficar igual pinto no lixo aqui, meu irmão. É, meu amigo Queco da Bahia. Queco Orquídeas. Um grande abraço, meu querido. Vamos lá. Brinquei com meu amigo Queco. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui tem uma variedade grande de tons rosa, pink, rosa bebê. Flores grandes, flores pequenas. Gente, olha como brilha isso. A maioria tá com duas hastes. Também tá a 190. Tem uma boa quantidade de menina aí. Gente, dá uma olhada. Olha a qualidade das raízes. Olha a qualidade das raízes. Tá? Quando você vai comprar vanda... É. Raiz é o que importa. Sempre olha raiz. Raiz é o que importa. Olha o tamanho disso daqui. Tá? Então realmente... Estamos com saúde. Vamos pro lado de lá. O que mais que nós temos aqui? Temos essas variedades de tons roxo, né? Azul. Bastante gente conhece essa tonalidade como roxa, mas na classificação de vandas e vandasses é o azul. É o azul. É o azul, né? A vanda pachara. Também tá com as raízes... Pachara de gombo? Bem alugada. Isso. Aqui. Também estão a partir de 190 e as maiores, né? Tem as com raízes bem alongadas. Olha, essa aqui tá até com a raiz. Dá uma olhada aí, ó. Tive que até que enrolar a raiz, olha. Essa tá 250. Essa é um porte maior. Muito legal. Aí aqui eu tenho variações de cores, tons laranjas, cores mais quentes, né? Tons laranja, bordô, amarela, vinho. Gente, você tem toque, né? Eu gosto. Você tem toque? Bastante gente fala que eu tenho. Ah, porque a mulher bota tudo arrumadinho, gente. Separado por cor. Sabe aquele negócio assim, calcinha branca, calcinha rosa, calcinha amarela, tá? A mulher bota tudo separadinho. Mas eu acho que fica mais bonito. Não. Sem dúvida. Eu tô brincando com você, mas é bem legal. Eu tento imaginar eu sendo a cliente, né? Não sendo a vendedora. Eu tento imaginar eu chegando numa banca, né? Num box desse pra mim escolher. Quando você coloca várias cores misturadas, fica bonito. A composição fica bonita. Mas às vezes você fica muito em dúvida. Você vem na cabeça em querer comprar uma vanda amarela, você chega aqui e vê toda aquela mistura, você acaba não escolhendo nenhuma. Às vezes até os contrastes acabam prejudicando um pouco. E daí a gente vê... Ih, vanda branca? Vanda branca. Vanda branca pura. Olha que linda. Alba. Essa é a pura mesmo. Ela não tem outra mescla de cor, é só branca. Não tem nem pintinho, gente. É realmente alba. Tá saindo a quanto? Tá 1.190 ou não? Não. As brancas são mais caras. Branca, por causa de ser alba mesmo, ser pura, ela sai mais cara. Ela sai a 320. Tá. Mas ela já tá com a tilância junto. Na verdade a gente fez uma decoração, né, pra ficar bonito aqui o nosso espaço. Eu acho que essa decoração não vai durar muito tempo não. Então, mas... Por falar nisso... Tomara que não dure. As tilâncias. As tilâncias, essas aqui são importadas. Muita gente pergunta, né, dos matinhos, barba de velho, barba de bode. E a gente trouxe pra vender elas assim no maço. Elas são plantas vivas da família das bromélias. Elas também soltam uma floração bem delicadinha, né? E ela ajuda a manter a umidade nas raízes das vandas. Que é o que ela faz aqui, ó. Isso. No arquidário dela ela mantém assim. A tilância vai crescendo, ela segura a umidade e ajuda a vanda... A manter a umidade na raiz. É excelente. Ficar úmida. É. Tá saindo quanto? Um massinho, 65. Quanto? 65. Um mação assim? É, a gente fala massinho, mas é que ele vem enrolado, né? Então são maços que dá pra colocar aí em umas 5, 10 plantas. Porque a gente desfia, né, e vai encaixando na cima da planta. Essa é o portal de onde? É do nosso produtor de olambra também, mas ela é de estufa. Bastante gente acha que essa tilância é aquela que colhe na mata. Essa daqui não. Não, não vai dar certo. Essa não é do mato não, essa é de estufa mesmo, por isso que ela é verde bem bonita. Bom, e aí, o que você tem de promoção aí? Colocamos aqui bastante mudas. Temos 10 opções de mudas de vandas. São mudas replantadas. Porque tem gente que acha que quando compra muda, tem que replantar ela novamente. E não, ela já tá enraizando. Tá. É por isso que a gente... E aqui você tá fazendo que preço? Tá R$ 49,90 as mudas. R$ 49,90? Isso, já são mudas de 3 anos. Eu quero ver, eu vou comprar algumas, eu quero ver se você dá... Uma de cada vez. Eu quero ver se você dá os troquinhos de 10 centavos toda vez. Todas enraizadas, ó. Todas com identificação também. Beleza. A gente dá bala no troco. Não, bala no troco, não. Fabiana, muito obrigado. Obrigada a eu. Desculpa, eu tô um resfriado ainda. A estreia aqui em São Paulo, eu espero que seja com muito sucesso. Deus quiser. E o que você tá achando na exposição? Amanhã eu começo o fervo. Nossa, a parte de exposição lá tá lindo, né? Muita planta, mas eu tô babando. É claro que eu sou, eu posso falar pelas vandas. Tem muita variedade de vandas de colecionadores que vêm de todos os lugares. E eu já fui lá fazer foto, daqui a pouco vou fazer vídeo, vou postar também no meu canal. Venha pra cá, pessoal. Uma exposição que... São Paulo é enorme, mas assim, todo mundo gosta de plantas, de flores. E o perfume que tá aqui dentro, não se fala, né? Tem muita planta florida e perfumada aqui, pra vocês conhecerem. Valeu. Obrigado e sucesso. Obrigada. Ô moça, tudo bem, hein? A senhora não vende orquídea não, né? Não, não, não. Mas a senhora vende parasita, não? Também, também. Ah, vende também? Gente. Vem. Amor em pétalas. Aliás, não é amor, é amor. Amor. Ah, nossa senhora. Vamos lá. Dá uma olhada só, pessoal que gosta de suculentas, cactáceas, avenca. Aqui. Cactos. Cactos. Esses aqui estão saindo a conta. Cimentales. Minha filha, fala deles, porque de cactos eu não entendo é nada. Cadê? Uau. Nem a mulher sabe o preço, gente. Trinta e cinco. Trinta e cinco? Trinta e cinco. Mas tem de vinte e oito, de trinta e dois. E aí vai. Olha só a floração. Esse aqui está saindo a quanto? Trinta e dois. Gente, olha o cactos com flor. Muito legal. O que mais que tem aqui? Isso aqui é avenca? Tem bastante folhagem. Avenca, samambaia. Olha, isso aí. Na época da minha avó falava assim, se a avenca morria é porque o marido estava traindo. Então, olha, você quer garantir que o marido se mantenha? Põe a avenca. Se a avenca começar, toma cuidado. É, fique esperto. Vamos lá. Isso aqui, o que é? Isso é uma planta leopardo. Porque ela fica no sol, ela dá essas pintinhas. Levanta ela aqui, põe ela na luz aqui. Isso. Ela dá essas pintinhas, que nem um leopardo. E ela tem essa floração também. Eu fico doido, eu fico doido. Já vou pensar que eu saio cóspera. Ó, aqui tá mais. E essa saia quanto? Essa é doze reais. Doze reais, baratinho. Quem mais que tem aqui? Tem folhagem. Isso aqui é... É, uma folhagem variegata. Variegata. Isso. Essas aqui estão saindo a trinta e cinco reais. Aqui, esse aqui é aquele que dá... É aquele que dá aquelas bolatinhas pretas? Não. Não é? Não, não sei qual é aquele. Minha avó tinha um enorme na porta. Esse é melindro. Isso é uma... A gente fala que é planta de casa de vó. Então, da minha avó que era grande, ela dava umas bolotinhas pretas. Ela vai muito bem na sombra, dentro de casa. Olha isso aqui. Levanta aí, minha filha. Mostra ela direitinho. Ó, fluorescência dela. É. Sai a quanto? Esse tá trinta e oito. Trinta e oito reais. Isso. Aí agora a área de suculentas. Suculentas, estapelha, tapete persa. Estão saindo a trinta e cinco reais, tapete persa. Vinte, trinta. A vinte. Tá na faixa de doze a trinta e trinta e trinta e cinco. Mini puff de sogra. A vinte reais. Tem a pata de tataruga, a orelha de elefante. E esse rabo aqui é do que que é? Esse é de macaco mesmo? É de macaco. Tá saindo a quanto? Esse tá quinze reais. Quinze reais. Aqui tem várias suculentas. Estão saindo a... São mix. Vinte e cinco. Ah, é um mix com vaso e tudo? Isso. É um mix completo. Vinte e cinco reais. Inteirinho? Inteirinho. Completinho. Vinte e cinco reais, gente. Isso. Pô, aproveita. Olha, tem concacto também. Bem legal. Vamos lá. O que você tem mais aqui? Algumas ovícias. Isso. Alguns páss. Essas estão saindo a... Ah, trinta e cinco. Trinta e cinco. Isso. Os páss. Legal. Pássio a pédula, gente. A mulher tem pássio a pédula aqui. Esse é qual? Oitenta. Oitenta reais esse? E aqui, gente... E as carnívoras? Carnívoras tem... O que o pessoal chama carnívoro, mas na verdade é insectívora. É. De quinze até cem reais, cento e vinte reais. Olha só. Tem todos os tipos, todos os bolsos, todos os gostos. E aqui tem... Olha, tem flor. Tem. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui. Oh, que legal. É difícil. É pequenininha. Mas é muito bonita, né? Oh, que legal. Essas aqui estão saindo a trinta e cinco reais. Trinta e cinco, quarenta, vinte e cinco. Tem todos os preços. E aí, como é que está o... E aqui você tem arranjos? Os bambus da sorte, os arranjos de bambu da sorte, área interna, área comercial. Dá sorte mesmo isso aqui? Tá. Você para um cem pra mim? Cem dúzia? Trinta e cinco. E aqui? Aqui também são as carnívoras. Carnívoras também é o mesmo preço? Isso. Legal. E aí, como é que está sendo a experiência de fazer exposição da sociedade? Bandeirante pela primeira vez. Esperamos público. Amanhã estamos aqui, sexta, sábado e domingo. Contamos com a presença de todos vocês. É isso aí, pessoal. Não esqueça. No Esporte Clube Pinheiros, rua Tucumã, número 36, esquina com a Avenida Faria Lima. Facinho, facinho de chegar aqui. Tá? Não esqueça. Vem pra cá. Não perca. Se perder... Como falam lá no samba, Quando a gente fala assim... Se eu não fosse vai-vai, morreria de inveja. Se você não vier na exposição da Bandeirante, você vai morrer de inveja. Vem pra cá. Uma passadinha aqui pela entrada. E vamos pro outro lado. Eu tive que cortar alguns. Aqui, gente. Dom Rodrigo Silva. Tudo bom? Tudo bem aí, meu querido? Tudo na paz. Gente, a última vez que a gente se encontrou foi em Iberaba? Rio Claro. Rio Claro, verdade. A gente se encontrou em Rio Claro. Gente, o homem tem cada folhagem. Que não é fácil. Vamos começar aqui, que ele bota na entrada. Que é pra atrair o pessoal. O que é que você tem aqui e de atração? Ah, tenho aqui o biofito sensitivo, que é planta pra quem gosta de terrário. É bem interessante. Tá? Begônia bipinat fida. Que cor diferente. São cores diferentes, né? Bem interessante. Ela é bem repicada. Essas você tá saindo a quanto? Diferentes. Begônia dartvaderiana, algumas labises. Essa begônia fica desse tamanho? Não, ela fica maior e ela tem essa cor escura, por isso... Ah, tá. Que é só mudinha. É, dartvaderiana de dartvader. Até que tamanho isso aí vai? Ah, como ela é a que eles chamam begônia de cana, ela chega a ficar acho que uns 30, 40 centímetros de altura, a planta. Olha só essa folhagem aqui, louca. É. Essa é uma begônia ferox também, né? Algumas pessoas chamam de melanobulata. É toda peluda? Toda peluda. Isso aí, só ela solta o que? Flor aí? Não, 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 isso é a folha mesmo, né? Não, que eu tô vendo essas coisinhas brancas aqui, ó. Não, não, isso aqui é do Sphagnum, né? Ah, tá. Então tá, gente. O homem tá me enganando. Labisa turtleback. A planta bem interessante também. O pessoal fala que de orquídea os nomes são difíceis, vocês não viram de folhagem. É, não, bem interessante. Olha só isso aqui, gente. Anturium cremalense. Olha o óleo. O cara tem 1,80? 1,80. Olha o tamanho da folha. Essas estão saindo a 150 reais. São plantas importadas ou produção tua? Produção nossa mesmo. É plantas exóticas, mas produção nossa. Legal. Inclusive a gente tá com alguns lançamentos aqui na feira, tá? Essas aqui, ó. Estão a 150 reais. O que mais que você tem aí? O que você tem de promoção? De promoção, cara, eu tenho alguns Pafs que estão bem interessantes. Usando a piadinha velha. O Pafs Pisseriano tá 70 reais, tá? Enriano, 180. Uma planta bem interessante. A gente vai ter aqui o Fragmipede um Besse. Tá 250, tá um preço bem legal também. E tem alguma coisa de araxe também. E tem algumas aqui, ó. 60 reais? Não. Não. Não, não. Me enganou. 120. 120. Legal. Ali a banca do vizinho que eu já mostrei. Gente, dá uma olhada. É uma mais interessante que a outra. E como é que tá sendo aqui? Você tá achando... Você tá muito no escuro, meu. Eu, né? Nossa, tem pouca luz aqui. Precisamente... Agora melhorou. Agora melhorou. Olha, pessoal, pra quem gosta de ver as plantas expostas, tá bem legal, tá bem interessante. Tá muito bonita. Bastante variedade mesmo de plantas expostas. O vendedor também tem uma variedade grande. Aumentou bastante os vendedores esse ano. Tem bastante vendedor. Então, acho que assim, tanto pra quem gosta de orquídea, pra quem gosta de outro tipo de planta também. Tem o pessoal que tá com tilandes, suculenta. Tem planta aí pra todos os gostos aí. O legal é que tem uma boa variedade. Tem pra tudo quanto é bolsa e tudo quanto é gosto. Valeu, Rodrigo. Fico bom te ver por aqui. Até mais. E deixa eu mostrar mais um pouquinho da área de vendas. Sucesso aí. Obrigado. Aqui mais uma banca de vendas. Orquidário Valverde. E aí, beleza? Beleza, tudo certo. Como é que tá sendo a experiência aí? A experiência aí... Você chegou aí na exposição ou não? Nem conseguiu ainda? Nem consegui ainda. Mas daqui a pouco eu vou visitar lá, ver como tá. Ficou lindo. Eu dei, né? A hora que fui levar as plantas pra expor, né? Mas já tava bem bacana. É diferente, né? É diferente. Agora eu vou dar uma olhada no pódio, né? Vamos ver o que você tem aqui. Vamos começar aqui. Essa é uma trick and track. Já tá com botão. Trick and trick no botão. 35 reais. 35 reais. Ela dá laranja em vermelha. Forbes. Isso aqui o que é o meristema? É a Forbes Larissa. É um... É um... O colibri que fez essa planta aí, né? A 50. Tá bem bacana. A 50. Dendrob Stardust. 25 reais. 25 reais. Já tá tudo em botão. O que mais aqui? Dendrobri Dense Florum. 60 reais pré-adulto, né? Pra floração pro ano que vem já, né? Já. Coisa linda. Aqui. Troca o trick. Troca o trick. 45. A 45 reais. O Círio Susan Keller. Ó. O bulbo dele é enorme. Pranta bacana. Preço bom também. Legal. Vegetativo. Vegetão. A 45 reais. Dendrobri Ametistoglossum a 50. Falando Dendrobri Ametistoglossum na exposição, vocês vão ver um que tá show. O que mais aqui? Um cruzamento de Catlé Scaleriana com Intermédia. Ou Intermédia com Scaleriana. Isso. 45 reais. Vai dar uma variaçãozinha aí, mas dá... É, porque a sementeira, né? A sementeira dá bonito. O Zygopétalum já florindo a 55. A Arpofilum gigante. Esse aqui é o rosa? É o rosa. A 50 reais. Dendrobrium agregatum já florindo a 35. Que é esta roupa ou não? Não. Não. Que isso? Na verdade é um híbrido de Likashi. É um Likashi macrobubo com Sudamere. Com Fibriato. Isso dá umas coisas interessantes. Aqui sim. Está roupa e agutata. Adulta. Agutulata. É agutulata. Verdade. Eu errei. Passei muito rápido. A 50 reais. E está roupa e tigrina. Essas aqui é R$ 140. Intermédia alba a R$ 45. E aqui você tem várias catleias. Bonita essa aqui. Está saindo a quanto? R$ 70? Ou R$ 60? R$ 60. R$ 60. Tem vários híbridos aqui. Dá uma olhada só. Pessoal que gosta de amarelo com vermelho com laranja. Essa é uma NP Gold. Essa veio importada ou não? Essa veio da Tailândia. Essa veio da Tailândia? Essa veio. Essas estão saindo a R$ 70. Tem umas bem bonitas aqui. É isso aí. Valeu. Obrigado. E sucesso aí. Pessoal, amanhã às 9 horas. Aguardo vocês. E quem não é inscrito, se inscreva no canal do Maloca. Te aguardamos com o maior carinho. Valeu, querido. Muito obrigado. Então, dê uma olhada só aí. Está faltando o vendedor. Tem dois que não chegaram ainda. Infelizmente. O pessoal vai tomar uma multinha de caminhão em São Paulo. Mas... Vem pra cá. Ele tem mais dois orquidários chegando aí. Com outro tipo de planta. E... Dá uma olhada na qualidade. Eu estou mostrando pra vocês... Ao fundo, um pouco da exposição. E a parte... Na entrada aqui, esse paredão de vandas. Gente... Amanhã... Amanhã não, mas... Logo, logo eu vou postar o vídeo da exposição. O pessoal está terminando de aprontar. Já tem julgamento quase acabando. Está lindo demais. Então, não deixe de vir na exposição da Sociedade Bandeirante de Orquídeos. No Esporte Clube Pinheiros. O Atucumano, número 26. Esquina Campeonina, Faria Lima. Por uma série de questões, o clube, na verdade, vai estar abrindo às 10 da manhã. Então... Melhor horário é às 10. E, às 10 horas da manhã, vai ter curso de cultivo com o professor José Carlos Barrico, que foi diretor técnico da Sociedade Bandeirante, com quem eu aprendi muito. Vale a pena. Vai ter o curso às 10 e às 15, no sábado. E, no domingo, às 10 da manhã. Então, não deixe de vir visitar a exposição da Sociedade Bandeirante de Orquídeas. Está um show. A área de vendas tem tudo o que você precisa. Vai ter para todos os gostos e todos os bolsos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveite agora, bem aqui no cantinho, se inscreva. Acione o sininho para receber notificação de novos vídeos e novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Mas, daqui a pouco, a gente volta.